Esse é um comparativo que me deixou puto da cara. Estão preparados? Esse é um comparativo que muita gente pediu de moto. Vocês vão ficar mais abismados do que com relação ao de carro. Se preparem. Começa que já foi difícil encontrar motos iguais no Brasil e nos Estados Unidos, porque aqui só tem moto grande. 125, 150 cilindrados e a gente não encontra aqui. E as motos que tem são motões. Mas eu consegui encontrar porque eu sou persistente. Passei ontem o dia inteiro, hoje o dia inteiro, pesquisando, procurando, catando moto, pegando as especificações técnicas de cada uma para ver se batia com a outra. Achei. Vamos lá? Começando pela Yamaha, que eu encontrei Yamaha nos dois países, no Brasil e nos Estados Unidos. Eu encontrei uma tal de YZFR1, que é 14.490 dólares. Caro, né? Pô, mas também é uma moto foda. Tá aí a foto dela. Aí. Já começamos bem, né? Os preços. Já começou bem bom. Mas ainda assim eu fui atrás da moto mais cara. Super Teneré. Super Teneré. Super Teneré. Vocês me corrigem aí no comentário como é que fala. Porque eu não tenho moto, não sei como é que fala. Mas é Super Teneré, provavelmente, né? Aí eu encontrei essa Super Teneré de 1.200 cilindradas. No Brasil, 61 mil reais. Oh, 61 mil. Quanto tá aqui nos Estados Unidos? 14.700 dólares. Aí, Carlinhos, não vai fazer os comparativos de financiamento? Vou. Vamos fazer uns financiamentinhos e tal? Porque eu fiz nos próprios sites para pesquisar o financiamento. Vamos ver quanto fica financiada a moto nos Estados Unidos de 14.790. E naquele mesmo esquema, 10% de entrada, tá? Vamos botar 10% no Brasil e 10% aqui para ver o que vai dar. Vamos pegar a moto de 14.790, dá 10% de entrada, 1.479. Vai ficar 72 prestações de 196 reais. Sabe o que eu tô dizendo? Prestação mensal, 196 reais. Isso é metade do salário mínimo da semana de um funcionário aqui. Com metade do salário de uma semana, o cara paga a prestação dessa super moto fodona. Mas vamos para o Brasil? Vamos lá para o Brasil para ver qual é? A Super Tenerê, Teneré, a Super Tenerê, essa é uma tona de 1.200 cilindrados. De 61 mil reais. Nas mesmas 72 vezes com 10% de entrada. 72 vezes de 1.275 reais. 1.275 reais é duas vezes o salário mínimo brasileiro. Aqui a gente paga meio salário de uma semana. E no Brasil, 1.275, dois salários mínimos. Ah, Carlinhos, mas eu não gosto de chamarra, eu gosto da ronda, das vasinhas. A ronda é melhor, vem demais. Então vamos para uma ronda fodona, então. Uma tal de VFR 1200F. VFR 1200F. Ela custa aqui 15.999 dólares. Prestação de em 60 meses essa aí. Porque era a única coisa que o parcelamento da ronda me permitiu fazer. Então 60 meses com 10% de entrada, igual. 249 dólares por mês. Que é mais ou menos metade do salário de uma semana aqui. Para comprar uma super moto, moto mais cara que tem na ronda americana e na ronda brasileira. Uma ronda de 15.900 dólares, 249 por mês. 249 por mês. E no Brasil, quanto custa essa motinho? 79.900 reais. 80 mil reais numa moto. Que aqui custa 15.900. E o financiamento no Brasil, em 60 meses com 10% de entrada? 1.809. Lembrando que aqui nos Estados Unidos, meio salário de uma semana, mais ou menos. A prestação mensal da moto. E no Brasil, cerca de 3 salários mínimos de prestação mensal. Carlinhos, Carlinhos, Carlinhos. É só moto de gente rica, é motão. Vamos comprar uma CGzinha? Não tem CGzinha aqui. A moto mais fraquinha que eu achei aqui, é essa aqui. Uma CBR 250 cilindradas. CBR 250R. Com motor de 250 cilindradas. Quanto ela custa aqui? 4.199. O que é 4.199 para um americano, para alguém que trabalha e que vive aqui? Salário de dois meses. Salário mínimo de dois meses. Tem muita gente que ganha isso por mês. Esse é o valor da moto. Quanto custa essa moto no Brasil? 16.490. 16.490. Vamos financiar no Brasil primeiro, para você ficar mais chocado depois. Em 60 vezes, com 10% de entrada, vai ficar uma prestação de 383 reais. E aí tu vai dizer, ah, tá bom, né? Meio salário mínimo, mais ou menos. Prestação, tá legal para pagar. Tá legal, né? Não é tão ruim. Vamos ver quanto fica a prestação aqui. Aqui, essa moto que, no meu entender de ver, é uma moto bonita. Uma moto boa. Zero quilômetro. De 4.199. Se eu parcelar em 60 vezes... 419 dólares. Eu vou pagar 60 meses fixas de... 65 dólares. Tem noção o que é isso? É meio salário de um dia. É meio salário de um dia de um funcionário comum americano. Com meio dia de trabalho, tu paga a prestação de uma moto dessas aqui nos Estados Unidos. 65 dólares. 65 dólares é o salário de apenas meio dia de trabalho aqui. Se tu trabalhar meio dia do mês, tu já paga a moto. Enquanto no Brasil, é cerca de meio salário mínimo por mês. Quase 400 reais. Eu não sou muito fã de moto. Mas depois que eu vi 65 por uma motinha bacana... Tô até pensando em comprar uma pra deixar aí no quintal pra andar no verão. 65? Um diazinho de trabalho? Essa é mais uma prova numérica, matemática, que tem algo errado no Brasil.